Então pessoal, nesse vídeo eu quero mostrar para vocês as novas plantinhas que eu tenho agora. Essa daqui é uma espécie de cóleus, essa é outra. Aqui é conhecida dedinho de moça. Essa daqui, o nome é crásula, alguma coisa assim pessoal. Quem souber, por favor, eu pesquisei no Google, mas quem souber, deixa um comentário. Eu vou plantar elas duas aqui no vasinho maior e essas duas eu vou plantar nesses vasinhos aqui que eu comprei. Esses vasinhos aqui custam R$ 3,50 aqui. Então, eu vou mostrar para vocês como que eu coloco elas no vaso. Aqui é um vaso onde eu coloco a areia. Eu vou mostrar para vocês lá o lugar que eu pego, tá bom? Aqui tem um de minhoca que eu comprei hoje, ó, o saquinho. É R$ 5,00 aqui na feira, onde eu mostrei lá no outro vídeo. Tá bom? Então, aguardem aí. Aqui a gente já tem até um buraco de onde eu tiro a terra. Então, é terra daqui mesmo, né? Do quintal. Então, eu tiro ela. Ó, ela sai bem molinha. Choveu também, né? Aqui sai bem molinha, ó. Ó. Então, aqui eu vou bem no olhômetro. Eu vejo a quantidade mais ou menos que vai dar, né? Da terra para poder colocar no vasinho. E aí, ó, eu jogo um pouquinho, ó. Vou medir aqui um pouquinho. Um pouquinho aqui, assim. De humo de minhoca, ó. E misturo. Assim, ó. Eu não vou passar medida porque eu vou muito olhando, né? E aí, assim, ó. E se sobrar? Aí eu jogo na minha horta, né? É vitamina para a horta. Então, ó. Você mistura aqui, ó. Tá bom? Você mistura. E aí, é só você colocar no vasinho. Ó, eu tiro ela do vaso, né? Aqui mesmo. Eu guardo esses saquinhos aqui, ó. Porque às vezes você faz mudinha também, né? Com ele. Aí você pega o vaso. Deixar ela aqui. Pegar o vaso aqui. Deixar essa daqui guardada para lá, né? Que aí você coloca ela mais em cima, tá? Ó. Eu acredito que essa terra vai dar. Bora ver. Eu gosto de deixar a raiz um pouquinho funda, que ajuda ela a desenvolver. Eu acredito assim, sabe? Ó. Aí você completa com aquela terra. Aqui vai com a mão mesmo, né? Eu acredito que ela desenvolve mais, entendeu? Se você colocar ela mais no fundo, assim. Aí depois você vem com um pouquinho de água, que eu esqueci de pegar água. Vem com um pouquinho de água. Molha. Ó. Ó. Tá vendo? Quando eu... Eu vou até mostrar, ó. Ela tá sequinha, ó. Ó. Mas às vezes você fala, ah, não vou comprar uma planta assim não, porque ela tá muito feia, tá muito seca, não sei o quê, ó. Mas aí é cuidado, né? Assim, os produtores, ele... Pessoal que vende, tem gente que, né? É pra vender mesmo. Mas a gente que planta, ó. Tá vendo? E ela está no nosso vazio. Vou mostrar as outras agora. Agora vamos fazer com a suculenta. Ela tem que ter muito cuidado. Ó. Essa daqui eu já vi que ela é bem sensível. Ó. Tem que tomar muito cuidado, tá? Opa. Ficou pouquinho, eu acho. É, vou colocar mais um pouquinho. Vou misturar aqui a terra dela. Eu tô tentando mostrar com a pazinha, mas não tá dando muito certo. Eu gosto de mexer com a mão. Ó, a raiz dela aqui, ó. Tá vendo? Aí é só você enfiar bem ela lá. Com todo cuidado. Aqui, ó. Com a mão mesmo, pra não machucar ela. Aqui, ó. Joga um pouquinho mais e... A terra. Então, ela tá misturada, né? Com a terra dela. E aqui tem um de minhoca, né? Na terra pra servir como vitamina pra elas também. Serve também pra suculenta, tá, pessoal? Ó. Então, eu esqueci também de comentar com vocês que eu uso, às vezes, também areia de construção, ó. Você pode também tá misturando junto com a terra, tá? E, assim, ó. Quem... Ah, eu não tenho um humus de minhoca, né? Onde eu moro, próximo. Pode ser adubo. Aqui é um adubo orgânico, né? Então, pode ser de vaca, né? Eu já vi vídeo falando a respeito de cocô de cavalo. Mas é que eu gosto do humus de minhoca. Aqui a gente também tem, né? Eu uso também de cavalo. Ou, de vaca. Tem na... Aqui. Na casa do vizinho. Às vezes a gente vai lá buscar também. Então, pode ser também, tá, gente? Não é algo que tem que ser assim, né? Utilizado isso. Tá bom? Eu peguei mais terra. Porque aquela lá não deu. Tá? Aí, eu mostro a outra suculenta. E a outra plantinha também. Tá bom? Eu vou mostrar novamente essa aqui. Nessa outra que eu vou utilizar. Aqui, ó. Vou plantar aqui. Ó, eu acho que ela tá muito... Vou chamar só um pouquinho, tá? Pra não machucar ela também. Ó, aí eu vou... Espalhando terra. Tem essas bolotas aqui, ó. Cediçadas. Isso aqui é a terapia, né? De mexer na terra. De poder sentir. Então, isso aqui é o momento mais gostoso. Que a gente sente, né? Quem planta. Aí, o melhor ainda é quando você vai vendo ela desenvolver. Vou mostrar pra vocês a que eu comprei a semana passada. Como que ela já tá grande. Eu vou colocar mais porque eu acho que... Só pra deixar a quantidade certa pra suculenta. Ó. Daqui a uma semana ela já tá... Uma belezura. Eu vou mostrar, tá? Vou gravando os vídeos e vou mostrando. Ó, pra quem me conhece aí, ó. No canal. Eu sabia fazer unha. Muito bem. Né? É o que o pessoal falava. E agora eu aprendi outro dom. Que é plantar. Agora é com a doidinho de moça. Soltar ela aí. Porque aí a gente conhece a raiz dela, né? Sabe como é que tá. Deixa um buraquinho assim, ó. Pra ver se encaixa ela. Ai, meu pai. Essa daqui. Ai, ela é muito sensível. Já quebrou, gente. Porque eu tô gravando. Mas eu vou conseguir, ó. Com uma mão. Aí. E a outra mão eu tô usando aqui. Ai, meu Deus. Vou deixar que vai aqui, né? Depois eu arrumo ela direitinho. Porque eu tô gravando com uma mão. E a outra eu tô fazendo. Ai, como ficou. Então, pessoal. Agora estão em seus devidos vasos, ó. Eu dei uma arrumadinha na dedinho de moça. Ó, ela. Tá um pouquinho desanimadinha. Mas ela vai ficar animada. Ela também. Tá um pouquinho queimada. Você tá vendo, ó. Mostra aqui, ó. Furadinha. E olha como... Ó, essa aqui, ó. Que foi a semana passada que eu... Coloquei no vaso. Que eu comprei domingo passado. Tá vendo, ó. Ela também tava, ó. Ó, queimada, quebradinha. Ó. Ainda é resíduo do... De quando veio. Mas olha o tamanho dela já. Eu postei um vídeo, né? Mostrando ela. Ela e as outras flores que eu tinha comprado. Mas ela tá linda. Já cresceu uma semana. Daqui uma semana eu mostro elas de novo, tá bom? Então, fiquem aí no canal. Curtam o vídeo. Compartilhem. Espero que eu tenha ajudado, tá? E... Se inscreva no canal. Vamos agora ver o desenvolvimento delas. Tá bom? Beijos. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.